E no vídeo de hoje vamos caçar uns Hatch Hots, uns Hatch Hots e ver um monte de carro antigo legal. Bora conferir tudo isso? Então vamos lá! Olha aí, que legal! E o ronquinho do motor, hein? Que beleza! Esse aqui é um clássico Hatch Hatch, um legado de velocidade e estilo. Os Hatch Hatch tem suas raízes nos Estados Unidos, começaram ali nas décadas de 30, 40, e esses Hatch aí ganharam popularidade quando entusiastas de carros começaram a modificar e personalizar veículos antigos, para torná-los mais rápidos e visualmente marcantes. O termo Hatch Hatch originalmente referia-se a veículos que foram alterados para fins de corrida, geralmente com motores maiores e carrocerias mais leves, com o objetivo de alcançar altas velocidades com motores em retas e pistas de corrida. E esses estão bem no estilo, principalmente esse vermelho aqui ó. Bem caracterizado é o estilo de corrida. Motorzão ali, os rodão, super estiloso. E os Hatch Hatch aí na verdade são uma mistura de desempenho e estilo. Algumas características e modificações comuns incluem, atualização do motor ali, geralmente com motor bem poderoso, com o V8 sendo sempre uma escolha popular, V8 aí que é um baita do motorzão. E geralmente esses motores são equipados com várias peças de reposição, tudo para melhorar a potência e desempenho geral. Vamos aproveitar para dar uma olhada nesse outro aqui ó. Geralmente eles aí vêm com uma pintura em gráficos personalizados. Os Hatch Hatch são conhecidos por pinturas chamativas, com desenhos ali que refletem bem a personalidade do proprietário. O teto usam chopper, teto chopado, que nem dizem, para criar um perfil mais baixo e elegante. Para deixar o carro aí mais agressivo, aerodinâmico e esse está bem no estilo né. Muito estiloso. Que massa esse modelo aí, com esses rodão, essa pintura. Top demais hein. E olha só que legal hein, com suspensão a ar. Olha só. Muito legal. Galera aí tudo curtindo. Admirando o carrão e o ronco do motor. Que beleza. Deixa eu passar em volta aqui para a gente dar uma boa olhada. O interior ali todo estiloso. Olha aí ó, a caveirinha ali em cima e o motorzão aí ó. Um baita motor V8. Até lembro o estilo dos carros do Mad Max né. Do filme do Mad Max. Muito legal. Esse aqui também. Olha aí ó. Que doideira. Esses modelos aí são os hatch rod. Geralmente esses vem com a pátina desgastada. São conhecidos pela carroceria desgastada, meio enferrujada. É o típico modelo que gosta de celebrar a passagem do tempo. Manter viva a passagem do tempo ali na própria lata. Na lataria do carro. Essa pátina ali muitas vezes é preservada. E às vezes realçada através de vários tratamentos. Esses modelos são conhecidos também por misturar peças de várias marcas. De modelos de carros. Resultando numa combinação verdadeiramente única. Geralmente o interior ali é bem minimalista. Ou seja, uma pegada mais simples no interior. Interior mais simples. Então para resumir o pé da letra. O hatch rod tem a lataria mais desgastada. Modificada. Às vezes meio enferrujada. Ao contrário do hatch rod. Que procura manter a lataria bem preservada. Bom, cada um com seu estilo e propósito único. Os hatch rods e hatch rods. Se tornaram símbolos icônicos da paixão e dedicação dos entusiastas automotivos. Legal né? ! Um... Um, um, um! Um... Um... Aqui mais um Hot aí que tá top, pretão aí com motorzão, olha só, show de bola, hein? Tá rolando um evento aqui de carros antigos bem legal, o Santa Catarina custom show e que tá cheio de carro legal. Olha que beleza essa Ford F100 aqui, ó, um clássico dos anos 50, motorzão V8 e olha só essa cor, hein? Que verde bonito. Um monte de picape por aqui, ó, uma mais legal que a outra. E muito carro legal aqui, ó. Vamos aproveitar e dar uma olhada nessa Ford aqui, ó, porque tá demais. Tá lindona. Aí, ó, venda aí. Que beleza. E muito carro legal aqui, ó, carros clássicos, carros antigos, pra todos os gostos. E se você gosta de tudo isso, é apaixonado por isso assim como a gente, seja muito bem-vindo nesse canal. Já aproveita aí pra curtir esse vídeo, dá um like pra ajudar a gente. Já se inscreve nesse canal, porque vai ter muito conteúdo legal de carros por aqui. Carros clássicos, carros antigos, carros antigos customizados, mundo vintage, mundo retrô, histórias, dicas, perrengues na estrada, aventuras na estrada, restaurações. Muita coisa legal. Top demais essa Ford, né? Pô, lindona. Mas vamos lá, vamos ver se a gente acha mais uns hots por aqui. Uns hot hots. Enquanto a gente não acha, a gente aproveita pra curtir outros clássicos. Ó, as picape aqui, ó. Uma mais bonita que a outra. E a Fordona ali, ó, super estilosa. A testa aí a gente mostra mais no outro vídeo aí no canal. Tá perdido aí, hein? É só você dar uma olhada. Vamos lá, dá mais uma passeada por aqui. Nesse evento aí que tá show de bola. Cheio de gente. Ó, ali tem um hot legal. Mas tá meio cheio de gente. Tá meio disputado ali o bicho. Vamos lá pra parte coberta do evento. Tem uns bens legais lá. Vou aproveitar pra te mostrar. Mais umas picape animal ali. Olha ali, ó. Na cor azul. Um espetáculo, hein? E a frente dela aqui, ó. Olha só que beleza. Que invocado essa frente, hein? É de ficar louco com tanto carro legal que tem por aqui, hein? Olha só aquele clássico pretão ali, ó. Galera tirando foto aí. Olha só isso, meu. Que massa, velho. Vamos lá, dá mais uma voltinha. Ó, esse aqui, ó. Clássicozão da Chevrolet. E lá do Uruguai, hein? E o pretão ali, né? Nossa. Que top. Que demais esses carros aqui, hein? E os quadradão aqui, ó. Tem Chrysler. Galaxy. Landau. Olha só um carro mais legal que o outro. Olha só um carro mais legal que o outro. Olha só um carro mais legal que o outro. Olha só um carro mais legal que o outro. Olha só um carro mais legal que o outro. Olha só um carro mais legal que o outro. Olha só um carro mais legal que o outro. Olha só um carro mais legal que o outro. Olha só um carro mais legal que o outro. Olha só um carro mais legal que o outro. E hoje a gente está caçando os Hots aqui, os Hot Hots, a gente vai dar uma volta por aqui, passar em meio alguns carros clássicos, uns carros bem legais, e vamos lá curtir mais uns Hots, ver se acha mais uns, tem alguns bem legais ali dentro, na parte de coberta ali do evento, então já vamos lá dar uma olhada. Enquanto isso vamos dar uma voltinha por aqui, aproveitar para curtir outros clássicos, está cheio de carro legal, em breve a gente já encontra mais uns Hots, beleza? Então vamos lá. Hots, beleza? E agora achei uma mina dos bichos aqui, olha só que beleza cara, esse aqui está lindo demais, olha que frente invocada, top, e o motorzão ali né, saca só esse roxo aqui, com um baita motorzão aí, olha isso meu, show demais. Aqui a gente fez uma seleção dos mais legais, aqui a gente fez uma seleção dos mais legais que a gente achou aqui dentro, aqui na parte de coberta do evento, e esse roxo está lindo, essa cor aí matou a pau. Olha esse outro aqui, olha, está até iluminado, rodão, motorzão, frente invocada, que show. Peças para hot rod, tem também, tem também, olha aí, olha esse pretão aqui, animal né, olha o verdinho aqui, até com ratão em cima, que massa. Show de bola, frente invocada, rodão, motorzão, olha só, está cheio de modelo legal. Então vou soltar o som, e bora curtir. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Obrigado.